Se você pegar um sapo e colocar em uma panela com água e levar ao fogo, você irá observar algo interessante. O sapo se adapta à temperatura da água, permanece dentro e continua se adaptando ao aumento da temperatura. Mas a água chega ao ponto de fervura. O sapo que gostaria de pular da panela não pode mais, porque ele está muito fraco e cansado devido aos seus esforços que ele desenvolveu para se adaptar à temperatura. Alguns diriam que o que matou o sapo foi a água fervente. Mas na verdade, o que matou o sapo foi a sua incapacidade de decidir sobre quando pular. Então pare de se adaptar às situações erradas, relacionamentos abusivos, amigos parasitas e outras muitas coisas que te aquecem. Se você continuar se adaptando, você corre o risco de morrer por vida.